Então fiz uma live aí de duplo buff no Sukiô, então nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês o duplo buff no Sukiô hoje feito na live, inclusive se vocês quiserem ver a live completa, vai ter aí no comentário fixado pra vocês verem mais flopagens e imitagens que o Sukiô com duplo buff na primeira rodada teve. Eu não fiz direto o corte da live porque eu tenho que dar uma explicação aqui que ele pode ficar ainda melhor porque tem um probleminha no meu Sukiô, no caso é o upskill, ele ficaria muito mais efetivo com aqui level 5 obviamente porque na sua segunda ação ele já consegue dar duas skill 2 e aqui no level 4 ele só dá duas skill 2 na sua terceira ação depois que ele perde três vezes ponto de vida. Então se você quiser testar esse combo, saiba que se o Sukiô tiver aí mais bem umpado, tiver aqui 5 e aqui 5 né, que aí cara, rodada 2 vai rebentar demais. Na rodada 1 eu já conseguia dar umas mitagens, eu vou separar uns cortes aí pra vocês verem. Então a mitagem é assim, doco e luto. Não dá pra usar o Shun MM nesse combinho tá, porque o Shun MM meio que você teria que deixar talvez 5 de energia pro Sukiô caso você queira usar o Shun MM pra ele já começar usando seu skill 2, gastando 5 de energia né, com mais 2 do Shun. E aí ele dá um ataque em área e depois ele pode completar com um ataque básico, tá certo? Ou se quiser usar mais geradores de energia tipo Piki, dá pra usar duas vezes aí a skill 2 dele por exemplo né. Mas é isso, a ordem é a seguinte, na rodada 1, o Lune bufa aqui, o Shun MM não tá aqui, porque o Shun MM tá de fada do pântano. Beleza, na verdade é esse aqui, é o time original. Então o Lune bufa, doco bufa, já do que 1 em alguém aí, eu consigo dar kill até em Shiryu Divino por exemplo, eu consegui acertar. E depois na segunda rodada bufa o Tanatos né, pra ele quando ataque em área, botar fogo em todo mundo e por aí vai. No geral, os textos foram bem razoáveis né, vocês podem usar essa inspiração fazendo as suas alterações, mas pelo menos agora vocês vão conferir a essência que é o Lune, o Sukiô e o doco Divino. Depois dos outros três, você administra aí, beleza? Então vamos conferir esse trio em ação. Eu já vou ficando por aqui, vocês vão ficar com o corte da live, não esquece de deixar aquele like, a sua inscrição e se possível compartilhar. E nos vemos no próximo vídeo, ou live galera, valeu e fui. Não esqueça de se inscrever lá no canal de lives também, comentário fixado, inclusive a live completa desses cortes. Vamos ver se ele vai ver de Comandante Pandora? O Bunny é Comandante Pandora, não é o Bunny, não lembro. Cara, ousado hein, vindo aí de Milo divino. Até no Sincerre também. O panda não, nada com o veneno de Albaf, Cabe? Nossa, o Tarnato dele tá rapidaço, hein? O cara tá de Pérola de Naga e tá mais rápido que o Tarnato de Cristal de Fogo, cara, que loucura. Isso aí é loucura. Deixa eu ajudar aqui ele a bater. Já esconde aqui. Será que eu consigo eliminar esse Shiryu agora? Vamos ver. Cara, eliminei o Shiryu, velho. Eliminei o Shiryu, velho. Eu tô muito... Olha o dano. Ai, velho. É muito balanceado. Eu só posso dizer isso pra vocês. É um personagem muito balanceado. Aí temos o Tarnato batendo aí também, sozinho. Ele vai eliminar, né? Ele tá cheio de energia. Vou perder, mas eu consegui dar o combo. Poxa senhora. Esse tá de quê? Tá de Kimera, velho? Dando absurdo. Ai, ai, viu? Nossa, aí foi tudo, né? Perdi, mas... Perdi bonito. Essa aqui não foi, mas o combo funcionou. Dona e minha Saori, meu Hypnos, galera, não quer deixar curar mesmo. Não tô a fim de usar o X-S de jeito nenhum, cara. O X-S é muito falha. Eu acho que o X-S ainda tem nesse daqui, ó. Ah, não, mas a Kati é bom quando você usa múltiplos turnos, né? E o Suki-O também bloqueia a cura da Kati todinho. Se o Suki-O tiver com PV menor, a Kati é bloqueada. Nem rola a Kati com o Suki-O. A Artemis, por exemplo, não fica curando o time. Com o Suki-O no time, por exemplo. É mesmo, hein? O Kain é uma boa. Ah, não, mas a Pandora sentada é... É tosca, Pandora sentada. Vamos ver se ela seria boa aqui, ó. Ah, seria boa aqui, hein, a Pandora sentada, diga-se de passagem. Vamos ver se eu poderia tentar dar uma kill já de cara no Shiryu, né? Vou tentar de quê? É de árvore. Então, beleza. Ó, ficou possuído. Isso vai dar um rebento, mas eu ainda tô com o meu Shiryu, né? Ó, meu Xion. Ó, vamos tentar aqui no... No Shum. Ah, sério isso? Ah, não, velho. Olha isso. Faltou nada, Clayton. É tudo aqui friamente calculado quando a gente utiliza o time certo. Embora esse aqui não é o time certo, né? Não, tá nato não, filho. Tá nato com a barrinha cabulosa ali, ó. Ah, não, você vai ter mais um de energia não, né? Então, vamos buffar aqui o... Osso. Dá aquela curada. Me ajuda aí! Vocês ouvem ele falando isso? Ou se ele fala nisso? Me ajuda aí! Ah, deixa eu ver aqui. Ah, vou ter que proteger aqui o meu Tanatão, né, cara? Vou usar meu Sukiou aqui, infelizmente, envenenado, né? Tá com menos 15% de dano agora. Quer dizer, às vezes ele vai pra 25%, né, de redução de dano. Beleza, vamos arregaçar meu Xion. O filme do cara tá bem rápido, velho. O Shiryu do cara tá mais rápido que meu... Deu o primeiro Shiryu que eu vejo rápido. Ó, beleza, ó. Só não cura o... Quem que faleceu ali? Pô, mas tá assim, hein? Ah, não sei se eu vou conseguir dar a kill assim não, mas vamos lá, né? Ah, velho, faltou mais um ataque. Triste demais. Ah, não, velho, 82.000 e ele faleceu. 82.000 e faleceu. Muito tosco. Como assim, meu Sukiou não tem 82.000 pontos de vida? Cara, Luna é aquele negócio, né? Se dá duplo turno pra um personagem forte, mas você pode quebrar o combo muito fácil. Tipo, se você controlar o Shiryu, você já quebra o combo do cara quase todo, por exemplo. Aí você pode sincronizar, mas aí se você sincronizar, vai dar... Sei lá, pode acontecer algumas coisas estranhas durante esse caminho. Ó, meu Sukiou tá na frente. Vamos ver se vai dar agora. Tá na frente do Sukiou dele. Deixa eu ver quantos que o Sukiou de bônus que o meu tem. Ele é mono speed, né? Acho que ele é mono speed. Nossa, eu nem tenho nem speed. Aqui é que eu não tenho um cânico de speed, né? É ridículo mesmo. Vamos ver se ele vai esconder alguém ou não, né? Eu nem vi se ele deu vitória abençoada. Vamos ver se ele vai curar agora. É, então é a minha vez. Vamos lá. Olha isso daí, olha isso daí, olha isso daí. Olha esse daí. Cabuloso. Só como eu, como pra eu dar o segundo ataque aqui, eu tenho que perder... Aqui tá 4, né? 50% da vida, eu não consigo dar a rodada 2. Tem que sobrar 1 de energia aqui, né? Na verdade. Ah, aí daria certinho. Mas agora eu já vou tá com bônus de dano a mais. Vou tá com 30% de dano. Eu não vou dar um segundo ataque, que aí eu ia arrebentar mais ainda, né? Buffa aqui o nosso... Vamos dar nossa vitória abençoada aqui pro nosso Shunzinho. Porque ninguém vai atacar depois dele, além do outro Shun. Então ele vai reviver e vai ativar a aura de cura dele novamente. O Cura tá favorável. Olha, ele vai dar a vitória abençoada pro Rombada ali do Thanatos. Olha, vamos ver se eu consegui dar kill nele. Não deu kill, velho. Olha que becil, hein? Vamos ver se eu consigo dar kill na Saori. Ah, é também, né? Ele tá aqui no... Com o Shiryu. Só sobrou a Saori. Olha lá, não dou mais um ataque hippie, né? Eu tenho aqui surpresa, igual quando do nada vem o Saga Maligno. Nossa, quando vem o Saga Maligno é um inferno, cara. Eu detesto quando vem o Saga Maligno também. Acho que eu vou até dar um buff aqui, ó. Olha lá, aí vai curar mais o Shiki com o Shun do inimigo. Aí já vai dar pra trancar o Kano, né? Na próxima dá pra eliminar. Agora eu vou dar dois ataques, né? É isso, frita todo mundo. Ó, então já dá pra gente... Ó, o problema que eu só transformar aqui, velho. Eu vou dar pro Doka aqui, o buff. Se eu transformar, eu vou buffar demais o... Aumentar demais a ERA dele. Deixa eu ver... Aqui dá pra eu nerfar os ataques dos inimigos com o Doku. Que eu tô pensando em nerfar o Shiryu e tal. E o Tanato dele também. E aí, Drigo, Drigão, seja bem-vindo. Como é que você tá? Ah, não conseguiu. Então vamos gastar três de energia aqui, vai... Aqui eu já vou aplicar o debuff, né? Do Doku. Ah, não. Cara, aí esqueci que isso aqui é o ataque físico. Não, eu viajei no Maionese aqui. Ah, eu tava... Isso aqui foi burrice. Ah, vamos lá na Saori. Durou lenda. Aí sobrevive, cara. Nossa, não sobreviveu. Poxa, não. Tanato, fala sério. Eu só ataque em areia pra arrebentar esse Shiryu ali, ó. Eu vou colocar aqui um duplo looney, porque a gente vai aflitar essa galera. Ai, parou, Shiryu, parou, Shiryu. Ué, lá se quiser bater papo lá, fica à vontade no grupo nosso lá, Drigão. Garra não. Agora eu não sei se eu vou ter três turnos aqui com esse cara. Beleza, foi um. Vamos aplicar aqui. Vamos atacar aqui. Só pra dar foguinho nele, dar uma fritada nele. Opa, explode ele agora, explode ele agora. Recuperei a vida toda. A gente esconde ainda. Ouvir das dúvidas. E vamos deixar aquele buff. E vamos dar um duplo turno pro looney, que eu acho que o looney vai tancar o cano, hein. Vamos ver. Isso, explode aí, cara. Nossa, ele ainda tem um revive. Mas ele tá com dois foguinhos. Não eliminou. Ah, ele ainda tem mais um, ainda vai eliminar agora. Vamos lá. Cortada. Só curou, né, Lune? Parabéns. O que é isso, velho? Não causa dano não, né? Não causa dano. Mas aí a gente vai usar o nosso chum aqui pra dar duplo turno. E o cano dele, pelo menos, já tá ali com um estouro. Então, quando ele dá o primeiro hit na próxima rodada, é kill. Então aqui a vitória já é nossa já. Ah, já foi nessa vez, né? Beleza. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa.